Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Ao relermos os escritos de São Vicente, tanto suas cartas como as conferências aos missionários ou as filhas da caridade, nos impressiona nem tanto o significado que o pobre tem para a sua vida, senão a sua ideia de Jesus Cristo. Ele está em familiaridade permanente com aquele a quem chama nosso Senhor e também Jesus Cristo. Recorde que vivemos em Jesus Cristo, pela morte em Jesus Cristo, e que temos de morrer em Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo, e que nossa vida tem que estar oculta em Jesus Cristo, e plena de Jesus Cristo, e que para morrer como Jesus Cristo, é preciso viver como Jesus Cristo. Oito vezes aparece o nome de Jesus Cristo nesta frase. Todas suas cartas começam com a fórmula, a graça de nosso Senhor esteja convosco. E com frequência, no decorrer de suas cartas ou conferências, ele cita alguma frase do Evangelho, ou exemplo da vida de Jesus, ou alguma palavra dele. Cristo está no centro de sua vida, do seu pensamento e de sua ação. Não existe nenhuma originalidade nisto. Afinal, se pode dizer a mesma coisa de muitos outros santos ou cristãos canonizados? O que é original em São Vicente é a interpretação que ele faz, o modo como se aproxima de Jesus Cristo, o ângulo como ele vê e contempla a Jesus Cristo. Se perguntares a nosso Senhor o que é que ele veio fazer na terra, ele dirá, servir os pobres. É uma releitura do texto de Lucas, capítulo 4, versículos 13 a 18. Concluímos que o Cristo de São Vicente é o Cristo de Lucas, é o Cristo evangelizador dos pobres. Quando São Vicente diz servir, se preocupa em fazer com que a boa nova chegue aos pobres, não só em palavras, mas em ação. Evangelizar é tornar eficaz o evangelho. Portanto, Cristo está no coração da fé de São Vicente, porque Cristo está no coração de sua vida. Compreende que o cristão se torna discípulo se seguir a Jesus. Quando São Vicente diz Jesus Cristo, refere-se à sua humanidade. Quando diz nosso Senhor, proclamam o mistério da fé no Filho de Deus, o Salvador, o Ressuscitado. Esta é uma chave de leitura para aprofundarmos a ideia que São Vicente tem sobre o sacerdócio. Ele não separa o sacerdócio e a espiritualidade presbiteral do sacerdócio da espiritualidade dos batizados. fala menos do sacerdote que outros fundadores de diversos institutos de seu tempo. Vicente de Paulo, sem usar a expressão sacerdócio dos batizados ou sacerdócio dos leigos, consegue reunir inúmeros leigos para que sigam a Cristo, evangelizador dos pobres. Desta forma, os missionários, sejam eles padres, irmãos, filhas da caridade, membros das confrarias de caridade ou benfeitores, são para ele, antes de tudo, batizados. Proponha a todos igualmente a espiritualidade dos cristãos e o seguimento a Jesus Cristo, o evangelizador dos pobres. Amém.